É mais um empresário. Uma missão que parecia impossível. Uma vergonha não ter um corpo bombeiro em Cidrolândia, né? Uma verdade que apesar de absoluta, para muitos não passava de um sonho distante. Aí eu vi que não tinha mais jeito. Um enredo marcado pela dor, pelo sentimento de impotência diante à inércia do Estado. Nós estamos vivendo um momento de palhaçada. Mas que apesar das adversidades, nunca se perdeu a esperança. A instalação mais rápida do corpo de bombeiro. Dia 24 de dezembro de 2010. Um dia festivo. Mas que perdeu seu encanto quando um incêndio de grande proporção transformou em ruína o maior centro comercial de Cidrolândia. O entusiasmo deu lugar à aflição. O céu azul a uma cortina de fumaça escura. E para este empreendedor, só restou o amargo gosto do prejuízo. O que antes era um império no centro da cidade, em minutos, se transformara num amontoado de ferro retorcido e escombros. Nunca se fez tanta falta com a unidade do corpo de bombeiros numa cidade em franco desenvolvimento. Apesar do clamor, dois anos depois, outro incidente chamou atenção para o tema. Desta vez, o fogo devastou o depósito de uma loja de eletrodomésticos, a Comercial Hernandes. O incêndio foi registrado em dezembro de 2012. Com a mudança do governo municipal no ano seguinte, em abril de 2013, a angústia deu lugar ao alívio. Um conforto paliativo a quem viveu momentos dramáticos de perda e instabilidade. O dia 5 daquele mês ficou gravado positivamente na memória de muita gente. Foi nesta data em que o prefeito Alibaço anunciou, acompanhado do então governador André Putinelli, a construção de uma unidade do corpo de bombeiros. Também, o senhor já fez um compromisso, nós já estamos desmembrando o terreno para se construir a sede, uma unidade do corpo de bombeiros. Naquele dia chuvoso, Alibaço fez questão de levar Putinelli para conhecer a área onde seria edificado o prédio do 18º subgrupamento. De lá para cá se passaram dois anos e meio, até que o sonho se tornou realidade pelas mãos do atual governador Reinaldo Azambuja. Já está em operação o 18º subgrupamento do corpo de bombeiros. A unidade foi inaugurada ontem, no final da tarde, pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. A obra possui 729 metros quadrados de área construída, tendo à disposição sala de treinamentos, área de desinfecção de ambulância para evitar contaminação, cozinha ampla e refeitório. E custou ao governo do estado mais de um milhão e meio de reais. É muito importante criar essa estrutura de proteção às pessoas e de apoio principalmente nas rodovias. Essa 163 cria-se realmente uma rota de fuga. Um pelotão de bombeiros que vem para cá, composto em torno de 26 bombeiros, mais uma viatura de combate a incêndio, viatura de salvamento, mais que é o básico que a gente utiliza e uma viatura de prevenção. Todas as ocorrências que seja necessário, um atendimento, um acidente automobilístico, uma emergência, um incêndio em estabelecimento comercial, em residência, em vegetação, estamos prontos para atender. Temos equipamentos para todas essas áreas, se for necessário. O Corpo de Bombeiro é uma obra que a sociedade reclamava há muito tempo e começou no governo do Ari, está terminando o governo do Ari, embora aqui a única coisa que o município deu foi a área e foi a infraestrutura de ajudar, vamos dizer, nos aterros e desaterros, mas para o município, para a sociedade e para a administração é de fundamental importância.